A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro promoveu nesta quarta-feira a segunda palestra dentro do programa de capacitação, gestão e administração pública. O objetivo é abordar temas que possam contribuir para o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos e parlamentares. O evento que ocorreu no auditório da Ilerge também foi transmitido pelo YouTube. Dessa vez, o tema abordado foi a Lei 14.133, aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, que trata das licitações e contratos. Na palestra, o professor Augusto Moutela, doutor e mestre em Direito Público, explicou que a nova legislação modernizou a lei anterior de 1993, que tinha muitas informações e pouca praticidade. Houve uma faxina importante, ou seja, modalidades já antigas que traziam uma enorme contraproducência para a administração pública foram substituídas por novas práticas que vinham sendo feitas, mas não ainda dispostas na legislação. Então, trouxe simplicidade, trouxe sem dúvida nenhuma um cenário mais otimizado, com melhores formas de contratar, melhores formas de licitar. Ficou mais prático, ficou mais simples e é isso que a gente espera com a aplicação dessa nova legislação. Durante a palestra, o professor esclareceu que a lei foi criada com o objetivo de evitar que os contratos firmados atualmente entre a administração pública e as empresas privadas ou de interesse público tenham menos erros. Isso, segundo ele, vale para a contratação de obras, serviços ou compra de produtos, até mesmo para uma licitação internacional que precisa respeitar os tratados feitos entre os países. Ele alertou que a lei entrará em vigor em dezembro desse ano para que os estados e municípios possam se adaptar às novas regras. A dica, segundo ele, é sempre consultar as procuradorias, as controladorias ou tribunais de contas para evitar possíveis problemas de ordem jurídica quando algum contrato for firmado. As pessoas que precisarem saber um pouco mais dessa lei, elas têm que procurar o que exatamente? Bom, procurar oportunidades como essas da Escola do Legislativo, mas procurar sim se atentar a conhecimento no site do Planalto, enfim, sites eletrônicos que você possa acessar a nova lei, procurar esse conteúdo de licitações e contratos na realidade brasileira porque realmente muitas mudanças vêm acontecendo e as pessoas precisam se atualizar porque senão acabam aplicando uma lei antiga ou até uma lei que já está revogada, por exemplo. A próxima palestra será no dia 21 e vai abordar o tema agentes públicos. A última vai acontecer no dia 28 desse mês e vai tratar da responsabilidade e controle dos agentes públicos. Devido à grande procura, a direção da Elerge decidiu prorrogar as inscrições para quem quiser acompanhar pela internet. Há uma demanda, a gente está com curso voltado para os agentes públicos em especial, até por conta também de mudança na legislação, por exemplo, da lei de licitações. Então a Elerge resolveu abrir as inscrições online até sexta-feira próxima. Basta acessar o nosso site e entrar no nosso Instagram da Elerge e consegue fazer a inscrição de forma simplificada lá, sem muita burocracia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho